Em Neemias 2, o título é assim, Ataxésis permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Lá no versículo 9 diz assim, Então vim aos governadores da lei do rio, dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvi no Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com o grande desagrado que alguém viesse a procurar os bens, o bem dos filhos de Israel. Irmãos, hoje não é diferente. Deus levanta-me e levanta-vos, servo do Senhor, para edificar uma obra para Deus, para fazer algo para o Senhor. Você tem cartas, você tem autorização da parte do Senhor, está debaixo de uma ordenança, e o Senhor ainda te envia, né, chefes de exército e cavaleiro. Quer dizer o quê? Que Deus envia ainda anjos, exércitos de anjos, para trabalhar a teu favor no mundo espiritual. Aí o que acontece, irmãos? Sambalat e Tobias logo se levanta. Cheio de crente, Sambalat e Tobias. Quando você é um Sambalat e um Tobias, quando além de você não fazer nada para edificar um muro de Jerusalém, além de você não fazer nada para edificar uma obra de Deus, além de você não fazer a obra de Deus, você não ganha almas, você não evangeliza, você não prega, você ainda se levanta contra, você ainda acha ruim quem está fazendo. Além de não ajudar, ainda atrapalha. Como Tobias e Sambalat ficou com raivinha, se desagradou, porque viu que Neemias estava fazendo a obra do Senhor. quantos crente hoje se incomoda com o outro que está fazendo a obra? Começa a falar mal, começa a perseguir, acha ruim. O que a pessoa te fez? Ela não te fez nada. Ela está pregando, ela está louvando, não importa onde. E você está fazendo o que para o Senhor? O que você está fazendo para Deus? Quantas almas você ganhou? Quantas vezes você foi instrumento de Deus? Entendeu? Para evitar suicídios, para evitar mortes, para Deus fechar a sepultura. Nenhuma vez. Então, além de não fazer nada para Deus, você ainda tenta impedir que o outro faça. E o que que Tobias e Sambalat representam hoje? É aquele crente, irmãos, que ainda envia a carta para o rei para dizer que você está se rebelando. Quem você pensa que você é para pregar? Quem você pensa que você é para louvar? Quem você pensa que você é para falar no nome de Deus? É isso que Tobias e Sambalat estavam fazendo, irmãos. Estavam escrevendo as cartas para o rei. Como se escreve carta para o rei Jesus hoje? Orando, a pessoa dobra o joelho dela. Não é para pedir o bem para ela. Não é para pedir nem pela família dela, nem pela gosta. Ela ora, dobra o joelho dela para fazer oração ao contrário. Para falar para Deus que você está de rebeldia, que é para Deus te derrubar, que é para você não prosperar. A pessoa tem coragem de dobrar o joelho para impedir que a obra que você está edificando para Deus não se cumpra. Hoje, irmãos, é assim que se escreve carta para o rei orando. Está repreendido os seus demônios em nome de Jesus. Sabe por quê? A pessoa está no espírito do engano, irmão. Acha que está servindo a Deus e está servindo ao cão. A palavra do Senhor é clara lá em Romanos 6,16, irmãos. Romanos 6,16 que diz para quem você empresta os seus membros, os seus órgãos, quem você serve. A língua, irmãos, é um órgão. Para quem você está cedendo a sua língua? É para Deus ou é para Satanás? A língua, irmão, é um órgão. Serve para fala. Você está entregando o seu órgão para quem? Para o mal? Então não é Deus que você serve. Você serve a Satanás e você devia estar na igreja do 666 e seguindo a Bíblia do inferno. Entendeu? É isso que você devia. Mas não. Está na presença do Senhor no engano, ainda atrapalhando e se levantando contra a vida de quem está fazendo. Ah, mas isso vai dar certo? Não. Seu Deus só está te alertando o que você está fazendo. Oração ao contrário. E se você se arrepender hoje, né? Porque você pode se arrepender e mudar os seus caminhos. mesmo se você se arrepender hoje, irmãos, torce para você não cair no inferno. Porque eu não sei se você tem conhecimento, mas vai haver, irmãos, dois julgamentos naquele grande dia. Vai ter o julgamento de quem vai ser lançado no lago do fogo ou enxofre e vai ter o julgamento dos justos, irmãos. Para quem fez alguma coisa para Deus. E lá em 1 Coríntios, irmãos 3, do 11 ao 15, diz que o que a gente edificar tem um fundamento colocado, que é Jesus. E o que você edificar por esse, em cima desse fundamento, vai passar pelo fogo. E você pode fazer uma obra de ouro, uma obra de prata, uma obra de prédios preciosos, de madeira, de feno e de palha. E tem gente que não vai fazer nada. Que é esses crentes aqui que não fazem nada para Deus, ainda se assentam em cadeira de juízes e ficam só julgando, apontando, criticando quem está fazendo. Esses vão passar pelo fogo. E essa, irmão, esse julgamento é para ver quem vai receber galardão. Então, se você não fez nada e ainda atrapalhou, você não vai receber galardão da parte do Senhor. E isso se você torcer para não morrer. Porque lá mesmo, nessa palavra, irmão, de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, tem que torcer para não ser queimado pelo fogo e ser lançado no inferno. Porque se você se arrepender agora e não fazer mais, ainda tem isso. Tem que torcer para não ser lançado no inferno. para não ouvir de Deus, apartave de mim uma voz maldita que eu não te conheço e nunca vos conheci. Então, para de dobrar o teu joelho e fazer oração ao contrário a quem está fazendo a obra do Senhor e vai fazer o evangelismo, vai pregar para a tua família, pelo menos. Pelo menos, ora para Deus te libertar. Mas não. Fica dando seus órgãos e servindo de instrumento para Satanás. Ainda bate no peito e fala que é crente. Crente você não é. A Deus você não serve. Como fica bem claro lá em Romanos 6,16. Aí essa palavra, irmão, e por que Deus não fala essas coisas? Não, vai ler a palavra, irmão. Vai ler a Bíblia. Em nome de Jesus, seja liberto do espírito do engano. Para de perseguir quem está fazendo a obra do Senhor. Para de perseguir quem Deus está usando para edificar uma obra para Ele. Lá em 1 Coríntios 3, fala que a edificação vai passar pelo fogo. Então, confirma, Neemias, o que você edifica para Deus vai passar pelo fogo. O que você constrói, o que você faz, a obra que você faz para Deus, o trabalho que você faz para Deus, vai passar pelo fogo. E tem mais, o espírito da inveja, irmãos, é um pecado capital. você também queima por causa do espírito, da inveja. Então, em nome de Jesus, ore para Deus, se arrependa, confessa o mal que sai da tua boca, abandona o apontar de dedo, tá? E ao te ver de espírito, se converte por Senhor, vai fazer alguma coisa para Deus para você receber galardão e ainda não ir para o inferno. Se arrepende, confessa para Deus, se arrepende no nome de Jesus, porque senão você ainda vai cair no inferno. E se não cair no inferno, não vai receber galardão da parte do Senhor. Então, vigia, crente. Vigia, Tobias, Sambalate e Gessém.